Se alguém passar por ela, fique em silêncio Não aponte o dedo, não julgue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo, que até Deus duvida E chora lá de cima, era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos ser vergonha pra família Cada um que passou, levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou, ela vende na esquina Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, a maquiagem, a prova d'água Hoje você me vê assim e troca de calçada Só que a maquiagem é muito mais do que um nojo na sua cara Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, salto 15 mil e sai Hoje você me vê assim e troca de calçada Mas se soubesse um terço da história Me abraçava e não me apedrejava É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos ser vergonha pra família Cada um que passou, levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou, ela vende na esquina Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, a maquiagem, a prova d'água Hoje você me vê assim e troca de calçada Só que a maquiagem é muito mais do que um nojo na sua cara Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, salto 15 mil e sai Hoje você me vê assim e troca de calçada Mas se soubesse um terço da história Me abraçava e não me apedrejava Hoje você me vê assim e troca de calçada Mas se soubesse um terço da história Me abraçava e não me apedrejava 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 E não me apedrejava Me abraçava e não me apedrejava Legenda Adriana Zanotto